No vídeo de hoje, galera, eu vou se trocar pra vocês porque o WhatsApp, o Facebook e o Instagram caíram nessa segunda-feira Se eu estou entrando nesse vídeo, porque você quer saber o que aconteceu, já vai deixar o seu like aqui embaixo Fica o like, não sei se você gostou, se você não gostou do vídeo e posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal tem vídeo toda segunda, 4, 6, 7 horas da noite Um vídeo mais diferenciado do furo e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais Então, bora pro vídeo Guys, minha câmera tá acabando a bateria e eu tive que fazer esse vídeo com o imprevisto Então, por isso, eu vou ler aqui pra vocês, ó O WhatsApp, o Instagram, o Facebook e o Messenger ficaram fora do ar nessa segunda-feira, dia 4 Usuários do aplicativo de Mark Zuckerberg relataram nas redes sociais que os serviços pararam de funcionar no início da tarde Tanto na versão da web, para computadores, quanto para os celulares Por volta de 6h40 da tarde, após 6 horas fora do ar, Facebook, Instagram e Messenger voltaram a funcionar Enquanto o WhatsApp continuava sem serviço Segundo o site DownDetector, que monitora sites e apps que não estão funcionando 38% dos problemas mais notificados no WhatsApp tinham relação com o envio de mensagens Bem como no Messenger, enquanto os feeds do Instagram e do Facebook não carregavam Com a quieta do WhatsApp, segundo relatos das redes sociais, muitos usuários começaram a utilizar o app de mensagens Telegram Que também apresentou instabilidade Possivelmente pela quantidade alta de acessos, conforme sugerem comentários do DownDetector O Instagram e o WhatsApp, na sua versão da web, apresentaram uma mensagem de erro 5XX Server Erro Código que indica um problema de comunicação entre servidor de origem e o dispositivo de rede Já o Facebook mostra a sua tradicional mensagem de Desculpe, algo deu errado Ao CNN Brasil Business, o WhatsApp afirmou que está investigando o motivo dessa instabilidade E que irá compartilhar novidades, assim que tiver completado a investigação Em seu perfil oficial no Twitter, o app de mensagens completou que Está ciente de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento Estamos trabalhando para que essas coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que for possível Afirmou o WhatsApp no Twitter O Facebook também usou o Twitter para se posicionar sobre a situação Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos Estamos trabalhando para que essas coisas voltem ao normal o mais rápido possível E pedimos desculpas por qualquer incômodo Disse a imprensa O Instagram, por sua vez, chegou a afirmar que a rede social e seus amigos estão passando por um momento difícil Tenha paciência conosco, estamos trabalhando nisso Disse a imprensa Usuários do TikTok também apontaram problemas na ferramenta nas últimas horas Segundo o site DownDetector O CNN Brasil Business entrou em contato com a empresa e ainda aguarda a resposta Gente, eu li porque esse vídeo tinha que sair com forma de urgência porque tinha muita gente me perguntando Mas, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo Porque o like funciona com a espécie de irmão também Com o like no segundo dia, se você gostou, se você não gostou do vídeo e pode trazer mais vídeos nesse estilo E também é se inscreva nesse canal, porque nesse canal tem vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete anos na noite Um vídeo mais diferenciado com o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais E o último recado que eu quero dar para vocês é Me sigam nas minhas redes sociais que estão postando aqui em cima Porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina E se você não me seguir lá, você vai perder muita coisa E gente, assista os próximos vídeos, que são vídeos bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou e até mais Fui!